Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo até esse canal. Você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luertes, é um canal bastante eclético e ele é voltado assim para os vídeos que eu faço de família, de amigos, assuntos relacionados à música. E agora tem um algo mais. A minha família aumentou, agora estão aqui presentes a Lavínia e a Louise, que nasceram agora em janeiro de 2020. Alguns vídeos aqui vão ser postados mostrando as minhas filhas. O canal continua com a mesma essência. E como eu disse, também é um canal que tem bastante relação com música. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho de sinalização para quando tiver novos vídeos, você vai ser informado. E como eu disse, também é um canal que tem muito tempo.